Os senadores do Rio e do Espírito Santo de São Paulo discutem uma nova divisão dos royalties do petróleo. Vamos falar ao vivo agora com Brasília com a repórter Jaciene Alves. Boa tarde Jaciene, prazer enorme ter o nosso programa. Olá Wagner Montes, boa tarde, boa tarde a todos. Esse encontro está marcado para as duas da tarde no Senado. Os representantes desses três estados, os únicos produtores de petróleo, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, vão se encontrar, vão se reunir para discutir estratégias para derrubar no Senado essa emenda que já foi aprovada com facilidade na Câmara dos Deputados. A preocupação é grande porque só o Rio de Janeiro perderia cerca de 7 bilhões de reais por ano com essa redistribuição dos royalties do petróleo. Nós vamos conversar com o senador Crivella, que vai participar desse encontro também. Qual é a estratégia, senador, para tentar derrubar essa emenda no Senado? Boa tarde. Boa tarde Wagner, é um prazer enorme estar conversando com você e o pessoal aí do Rio. Olha, a nossa estratégia é fazer com que esses sete senadores votem juntos. Nós somos sete senadores que pertencem à base do governo. Portanto, sem esses sete senadores, a base do governo não vai poder passar, por exemplo, a criação da PetroSAL ou o fundo social ou a capitalização da Petrobras, que são coisas muito importantes para o governo. Até muito mais importante que a discussão do royalties que foi inserida nesse projeto, não por iniciativa do presidente Lula, mas por iniciativa do deputado Ibsen Pinheiro. Wagner, é bom lembrar que nós estamos num período eleitoral. E nesse período eleitoral vale tudo. Os deputados que votaram não pensaram no equilíbrio federativo, mas sim têm uma bandeira de dizerem que estão levando alguns recursos para os seus municípios e estados. Mas, conforme você disse, não vai ser muito representativo. Ainda que prejudicando, esmagando o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e São Paulo. É uma luta pesada, porque aqui nós somos minoria, mas temos certeza que os sete votando juntos nós vamos desequilibrar esse jogo, oposição e governo no Senado, e assim conseguir negociar uma situação melhor para o Rio de Janeiro. Uma das estratégias, senador, seria aprovar uma emenda do deputado Henrique Eduardo Alves. O que diz a emenda dele? Quer dizer, modificaria o que com relação à emenda do deputado Ibsen Pinheiro? Essa emenda foi a primeira negociação feita com a bancada do Rio e do Espírito Santo, com os governadores e o presidente da República, e na ocasião o relator era o deputado esse que você citou do Rio Grande do Norte, Henrique Eduardo Alves, em que nós não mexeríamos no petróleo que já está sendo explorado, que é um direito do Rio de Janeiro, esses sete bilhões que você citou aí no princípio da reportagem, e iríamos discutir o petróleo daqui para frente. Ô Wagner, os pessimistas falam em 30 bilhões de barris as reservas do pré-sal. Os otimistas falam em 200 bilhões de barris, isso nos colocaria só abaixo da Arábia Saudita. Nós seríamos o segundo maior produtor de petróleo do mundo. O governo trabalha com 50 bilhões. Ora, se tem tanto petróleo assim, é possível que a generosidade do povo do Rio de Janeiro e do Espírito Santo de São Paulo aceite discutir esse petróleo daqui para frente, que vai ser produzido lá no ano de 2020. Nós podemos discutir isso. O que nós não podemos aceitar é que queiram dividir aquilo que já hoje faz parte do nosso orçamento, que está comprometido com a Copa do Mundo, que está comprometido com as Olimpíadas. A emenda do deputado Henrique Eduardo Alves não mexia nesse petróleo, discutia o da frente, mas ainda assim com critérios muito mais benéficos aos nossos estados. Vocês estão confiantes de que essa emenda do deputado Ibsen Pinheiro pode ser derrubada no Senado? Eu tenho certeza que sim. Os senadores são muito mais idosos. Os senadores já foram governadores, já foram senadores, alguns já foram presidentes da República. O Senado Federal é a casa da federação. Eu espero que aqui prevaleça o bom senso, que aqui prevaleça o equilíbrio, a ponderação, e que a gente possa retomar o diálogo aqui do equilíbrio federativo. Tá certo. Wagner, você tem uma pergunta? Tenho. Tenho uma pergunta, tenho algumas críticas a fazer também, e o senador Crivella já me conhece, bem sabe como é que eu sou, porque o Ibsen Pinheiro, inclusive, depois ele foi absolvido, mas chegou a ser caçado, como suspeita de participar dos anões do orçamento, né? É bom a gente lembrar lá pra trás também a historinha dele. Depois ele foi absolvido, graças a Deus, foi absolvido, que Deus o abençoe, e que fala... Agora, engraçado sim, pra cá, ele é do Rio Grande do Sul, o senador Crivella, pra cá ele não quer mandar os royalties da produção vinícola, ele não quer mandar os royalties do coco da Bahia, o Henrique Alves também, que eu conheço bem também a situação dele, o pessoal, o governo dele, do Rio Grande do Norte, que eu conheço bem o Rio Grande do Norte, desde que o Carlos Alberto era senador da República lá pro Rio Grande do Norte, então é um emaranhado de gracinhas que estão fazendo aí e prejudicando o Rio de Janeiro. Agora, senador, ontem eu falava com o ministro Carlos Lupe, que me garantiu que os seis senadores do PDT vão votar a favor do Rio de Janeiro. Então são mais seis que nós vamos poder contar. Ele garantiu ontem, ontem ele garantiu. E eu quero saber se eles vão votar mesmo a favor. Junta, agora o importante é a gente... O que que houve? Caiu o negócio? Caiu? Eu acho que com o apoio desses outros senadores fica mais fácil. Ô Wagner, eu perdi aqui o áudio, mas eu entendi que você falou que os seis senadores do PDT vão votar com o Rio de Janeiro. Isso é uma coisa muito boa. Por exemplo, Osmar Dias, que é o líder da bancada de vocês aqui do PDT, aqui no Senado Federal, ele tem, por exemplo, os royalties de Itaipu, a produção de energia elétrica das águas do Rio Paraná. Isso. Se mexerem no rótulo do petróleo hoje, amanhã vão mexer nos rótulos da água do Paraná na produção de Itaipu. Se assim acontecesse, os senadores do PDT votarem conosco, e o PDT também é base do governo, liquida qualquer esperança dos governistas, do presidente Lula, do ministro Lobão, de passar aqui no Senado Federal, por exemplo, a criação da PetroSal, a capitalização da Petrobras, e são coisas muito importantes para o governo. Então, vai ter que haver uma negociação pesada. É bom lembrar que o presidente Lula já havia negociado conosco que não iria mexer nos royalties passados, mas não conseguiu controlar a base do governo na Câmara dos Deputados. É, mas se o presidente... Esperamos que agora... Desculpe, Fernando, mas se o presidente Lula também não quiser ficar mal com os outros estados, e aprovar também, vamos para o Supremo Tribunal Federal e vamos declarar inconstitucionalidade desse aí, porque é para acabar com a farra do boi. Muito bem, você falou bem, é inconstitucional, nenhuma lei, nenhum projeto de senador nenhum, de deputado nenhum, nem do presidente da República, pode tocar nos direitos individuais, nas garantias do cidadão brasileiro, dos estados e dos municípios. E é isso que estão fazendo aqui agora. Criou-se uma maioria eventual para esmagar uma minoria e tirar de nós os nossos direitos. Wagner, amanhã, nós vamos sair daqui de manhã, sete senadores, e vamos para o Rio de Janeiro, queria até convidar você e o pessoal aí do Balanço, para a gente fazer uma passeata lá da presidente Vargas até a Cinelândia, onde nós vamos mostrar para o Brasil que nós não podemos aceitar isso. O Rio de Janeiro tem generosidade, sim, para dividir o petróleo do futuro. O passado, não, porque isso vai inviabilizar, inclusive, pagamentos aposentados e pensionistas e funcionários públicos do Rio. É direito adquirir... Amém das sobras... É direito adquirir... Sim, Wagner. Desculpe, Jacirinho, mas eu sou assim mesmo. Você já vai me conhecendo, porque eu sou assim. Você pergunta ao Clivela como é que eu sou, que ele vai saber te dizer. É para arregaçar eles aqui, aqui, um pau com a gilipoca pia. Ô, senador, aqui, amanhã eu vou estar lá, eu só não vou poder passear, porque eu estou com a perna... A única meia perna que eu tenho ainda está ferrada, porque eu arrebentei o músculo. Então, já estou mal, estou fazendo fisioterapia, só não vou lá. Mas estou brigando todo dia aqui. O senhor regaça eles do cacete aí, porque eles olham para o senhor e falam... Ah, o Clivela é muito bonzinho, muito bonzinho, mas dentro da sua razão e a favor do Rio, mete o cacete nele, senador. Contamos com a sua força aí. Vamos escrachar essa emenda do Ibsen, essa emenda do Paulo Souto. Isso é uma excrescência, não vai passar no Senado. E eu tenho certeza que o povo do Rio de Janeiro ainda vai festejar conosco essa grande vitória. Só vamos fazer um convite, então, para esse ato público. Grande abraço, Wagner. Então, a repórter pediu para repetir aqui o convite. Amanhã nós vamos estar, o governador... Ah, o ministro Lupe vai estar também. O ministro dos esportes, Orlando, vai estar também, porque ele tem prejuízos enormes na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Nós vamos, por exemplo, vai estar conosco o senador Francisco Dornelis, o Paulo Duque, o Gerson Camata, o Magno Malta, o Casagrande, o Romeu Tuma. O de São Paulo, o Suplicia ainda não confirmou e o Aloysio Mercadante teve uma operação. Mas é possível, talvez, que esses do PDT que você citou agora possam ir conosco também. Então, esses ministros, esses senadores vão andar da presidente Vargas até a Sinelândia e lá vamos fazer um ato público, eu diria, em repúdio a essa emenda irresponsável de um deputado que, conforme você disse e lembrou bem, tem problemas no passado e agora às vésperas da eleição quer se tornar um herói à custa do Rio de Janeiro. Só para a população comparecer, o horário desse ato? O horário desse ato vai ser à tarde, começando a concentração a partir das três da tarde. Tá certo, muito obrigada, senador Wagner Montes. Já, senhora, um beijo para você, viu? Muito linda você, viu? Me embelezou aqui o balanço geral, muito linda, muito linda. Um abraço. Senador Crivella, regaça eles!